Tá atento, né? Você não pode jogar contra um time argentino e esperar que vai receber uma falta de chegada por trás, de atropelamento, que eles não vão dar. Você falou pra eu não te perguntar, mas eu vou falar. E é aqueles três jogos, fala só de três jogos da final da Libertadores. 1x0 no Maracanã. E aquele jogo ficou muito... Aqueles três jogos ficaram bem caracterizados pela força física do jogo, né? Que os caras vieram pra parar o time do Flamengo, né? Quer dizer, na verdade, Fernandão, aqueles três jogos, ele foi a descrição do que é uma Libertadores. Boa. Né? Boa. A competição em si, né? Ela sempre foi assim. E continua sendo assim. Você vê os jogos contra os argentinos, eles são afiados. Sim, sim, sim. Ainda por cima com a proteção dos árbitros, né? Nós vimos agora Palmeiras e... E Boca. E Boca. A facilidade com que os atropelos por parte do Boca Juniors que faziam nos jogadores do Palmeiras, e o hábito mandavam dar, né? Segue o baile. Segue o baile. Então, quando você joga a Libertadores das Américas, você tem que contar com tudo isso. Porque nós não temos dirigentes brasileiros na Comembol. Os dirigentes da Comembol são todos eles argentinos. E, infelizmente, o jogador da Guarda não pensa nessas coisas, né? Porque você tem três brasileiros disputando uma final de Libertadores e um argentino. Então, tu tens que prever... As forças ocultas. Que essas forças, elas vão atuar de qualquer maneira. Sim. E você tem que estar atento, né? Você não pode jogar contra um time argentino e esperar que vai receber uma falta de chegada por trás de atropelamento, que eles não vão dar. Sim. É real. Não é mentira. Não. E, naquela época, ainda era pior. Porque não tinha VAR. Só tinham três câmeras. Só tinham três. E quando elas funcionavam, né? Quando ia acontecer, mudava para o outro lado. Nós tínhamos a polícia, que era contra a gente, local. Já no Maracanã, sim. Eles já começaram a dar a mostra do que seria o segundo jogo. Como? Que tipo de... A bater? Porrada. É. A bater no Zico, a bater no Júnior, a bater no Adilho, dar no Andrade, dar no Tita, dar no Lico. E a gente que podia lá atrás fazer uma coisa. O que o Galo falava para tu nessas horas? Eu não falava nada, não. Porque não era preciso, não. Vou te contar uma história. Ele me convida para o aniversário do filho dele. Eu tinha 19 anos. Já ele me apresenta o filho como se fosse segurança. E apresenta até hoje. Os netos agora. Os netos. Olha a segurança aí. Eu acho que eu encontro com ele e falo assim, olha a minha segurança aí. Porra. Os moleques acreditam. Claro. E é bom. É, acredita. A segurança do cara conta. A conta dos anos. É porque a gente que é criado assim, em bairro da antiga, né? Da vida antiga, a gente criava uma certa independência muito cedo, né? Isso. Havia colegas de tudo quanto é jeito, né? A gente tinha colegas bons, colegas mais ou menos, vagabundo, né? Nego, malandro. Isso aí. E a gente andava na rua pra lá e pra cá, que podia andar na rua, né? Hoje em dia já não se pode muito andar na rua, mas antigamente a gente saía de casa às oito da manhã, voltava ao meio-dia pra almoçar, saía de casa ao meio-dia, voltava às seis pra tomar banho e saía de casa às oito e voltava às dez. É isso. Eu tava às dez porque o meu pai impusia esse regulamento comigo pra poder jogar bola. Às dez horas eu tinha que estar na cama. E você obedecia? Claro. Enfim, voltando à Libertadores... Teu pai era brabão? Não, meu pai nunca me bateu, mas ele tinha um apito que era assim, ó. Rapaz, aquela coisa parecia... Aquela coisa do desenho do Zé Colmeia, aquele cheiro do... A coisa parece que viajava, assim, e eu olhava, e eu assim, às vezes, meu pai tá me chamando. Aí os caras estavam malucos. Eu falei, não, não, tem que ir embora. Aí saía, ele tava no portão. Aí eu passava assim por ele, ele olhava no relógio e não falava nada. Olha como é que funcionava, rapaziada. É. Não precisava nem bater, era só olhar. É só olhar. Seu pai trabalhava com o quê? Meu pai? Meu pai trabalhava na Fábrica Nacional de Guindaste lá em... Benfica. Caraca, que maneiro. Aí trabalhava lá, fazendo guindaste. E aí, o segundo jogo, o segundo jogo... O jogo foi 1x0 no Maracanã. 1x0 no Maracanã. Já começou a guerra. Já começou a guerra, é. Eles não eram assim tão escandalosos como foi o segundo, mas já começaram a dar amostra das garras. Aí, no segundo jogo, foi grave, né? Conta pra quem não imagina o que aconteceu. Um pouquinho das coisas, não dá pra falar de tudo, é claro. É, o túnel que dava acesso ao campo, ele era muito apertado. Muito apertadinho, né? Era individual, mas era apertadinho. Entrava cada um pelo seu túnel. E quando nós fomos sair pro campo pra aquecer, tinha polícias dentro do túnel com o pastor alemão. O túnel já era pequeno. Com polícia armada, com o pastor alemão, aquilo era... Como é que passa com o cachorro ali? E os cachorros tudo agitados. E a gente tá se olhando, os caras tudo de metralhadona e tal. Com aquela cara assim de... Se fizer besteira, tu vai entrar na pancada. A gente passou ali, aquecemos, voltamos. Na hora do jogo, meu irmão, as coisas começam por uma fatalidade, na verdade, né? Eles tinham um zagueiro bom de cabeça, alto, que jogava com o Mário Souto. E a um escanteio da ponta direita, e eu tava mais próximo dele, que ele atacava muito o primeiro poste. Então, na hora que a bola veio assim, tipo, meia altura, que a gente saiu pra bola, eu saí na corrida, salto, e ele salta também, só que eu tava com o cotovelo mais aberto, ele cabeceia e pega aqui na fronte, e ele cai desmaiado. Meu Deus! Aí acharam que eu tinha dado uma cotovelada nele, mas eu não dei. Aí o tal do Mário Souto falou que ia me matar. Aí eu falei assim, ainda bem que a gente tá longe, né? Ele tá do lado, eu tô do outro, pô. Ainda bem que tava longe. Então, como teve essa dificuldade dele me acertar, que eu também não nasci... Você falou pra ele que era de Bangu? Eu não nasci em berço de ouro, ele não vai me achar nunca pra me acertar, né? Aí, quer dizer, ele começou a achar dificuldade e começou a limpar os outros. Pegar os caras lá na frente. É, e ele jogava com uma pedra na mão. Caceta! Aí foi rabiscando todo mundo. Machucando? É. Arranhava? Dava com a pedra, depois largava a pedra. Pegava a pedra de novo. Machucou o Zico, machucou o Lico, machucou o Tita, machucou o Adilho. Foi esse jogo? Não foi esse jogo? Qual foi o jogo que o Geraldo entrou e foi expulso? Foi esse? Foi esse? Foi esse? Não, o Marcelo, o Marcelo. O Marcelo! Eu tenho tópico por esse cara! Foi nesse? Eu sabia que tinha uma história legal. Eu dei autógrafo com esse cara. Com o Anselmo? É. Como se fosse o Anselmo. Porque estavam cantando. Eu, Dejaí e Ailton. Aí o garçom chegou. Pô, senhor Ailton. Se eu puder dar um autógrafo? Eu falei, perfeitamente. O senhor Dejaí. Nisso, o Ailton fala, Anselmo. Anselmo, é você o Anselmo? Porra, Anselmo. Aquele lance que tu entra só para dar uma porrada, foi do caralho. Não dá para dar um autógrafo. Perfeitamente. É, fez a alegria de muita gente, Anselmo, né, cara? Eu não sabia quem era o Anselmo. O Anselmo foi nesse jogo que o Anselmo entrou. Foi nesse jogo, é. Para pegar quem? Foi esse cara? Mário Souto. E deu-lhe uma porrada no Mário Souto. E o pior é que depois ele ficava assim, que eles foram expulsos, né, os dois, né? Aí o Mário Souto falava assim, você só me deu um soco, porque eu rebentei quatro. Falava isso. E eles ganharam o jogo, né? Por isso teve o terceiro jogo. É, teve o terceiro. Mas aí o Galo eliminou logo com 20 minutos, acabou logo a graça. Caraca, não, é para a galera entender como... E na verdade, por exemplo, a gente no terceiro jogo, né, como o segundo foi muito agressivo, aí o Zico teve uma reunião com a gente e falou, cara, para a gente concentrar somente em jogar bola, não entrar naquela confusão de briga, porque aquilo ali era o jogo deles, não era o nosso. A gente ia resolver o mais rápido possível para poder ter mais tranquilidade. E foi isso que aconteceu. Foi ótimo. Foi legal pra caramba. Para quem não sabe, o Flamengo jogou contra o Cobreloa a final da Libertadores de 81. Cobreloa é um time chileno. Chileno, era o último colocado da Liga. Era o último colocado da Liga. Mas ficou com a torcida toda do Chile ao seu favor, né? Que é o único representante chileno, né? É, isso, isso, isso. E o Chile é um país legal, mas não tem tanta tradição na Libertadores. Colo-Colo, na época, né, tinha o Colo-Colo, mais um outro, que eu não me recordo o nome, mas eles nunca foram, assim, uma equipe de topo, entendeu? Sim, e aí acabou. Foi naquele ano que eles fizeram, assim, um feito extraordinário. Então, como não tinha o Colo-Colo, não tinha mais a Universidade do Chile, né, que também é uma equipe boa também, o Chile todo ficou amparando o Cobreloa, né? Cobreloa, né? Este foi o único momento glorioso do Cobreloa, né? É, nunca mais tiveram. Nunca mais tiveram. E o Flamengo venceu. Pô, não, não, isso é muito maneiro, isso é muito maneiro. Pô, não, isso é muito maneiro. Obrigado.